Capítulo 126 A Dona Sancha Dona Sancha, peço-lhe que leia este livro, ou se houver lido até aqui, abandone o resto. Basta fechá-lo. Melhor será queimá-lo, para lhe não dar atenção e abri-lo outra vez. Se apesar do aviso quiser ir até o fim, a culpa é sua. Não responda pelo mal que receber, o que já lhe tiver feito, contando os gestos daquele sábado, e esse acabou, uma vez que os acontecimentos e eu com eles desmentimos a minha ilusão. Mas o que agora alcançar é esse indelével. Não, amiga minha, não leia mais. Vá envelhecendo sem marido nem filha, que eu faço a mesma coisa. E é ainda melhor o que se pode fazer depois da mocidade. Um dia, iremos daqui à Porta do Céu, onde nos encontraremos renovados com as plantas novas, como Pianti Novel, renovelante de Novelle Fronde, o resto em Dante.